Para os supermercados, quantos manuais eu tenho que entregar depois da elaboração? E aí, como que fica nos supermercados que nós temos vários, né, mini serviços de alimentação ali dentro? Como que fica? Você tem dúvidas sobre isso? Essa é a nossa série manual de boas práticas, eu não tiro dúvidas dos consultores relacionadas a esse documento tão importante. Então, se você tem dúvidas sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários, eu tenho certeza que essa série vai te ajudar e muito. Quem sabe eu respondo você no meu próximo vídeo, então fique de olho, tá? Vamos falar sobre isso depois da vinheta, vem comigo. Eu vou te dizer como que eu faço em relação ao manual para supermercado. Isso não quer dizer que é uma regra, isso não quer dizer que você deve fazer assim, tá? É só uma dica e aí você aplica da maneira que você achar melhor. Como o supermercado é um estabelecimento muito grande, com vários setores, eu faço o manual de duas maneiras. Eu faço um manual único, com todos os setores, descrevendo todos os setores, confeitaria, padaria, açougue, setor de frios, hortifrutos e tudo mais, no mesmo manual e deixo ele dentro da pasta com as documentações do estabelecimento. E nos setores, todos esses que eu listei aqui, eu coloco do manual só o trecho que diz respeito àquele setor. Então, por exemplo, no setor de frios, só vai ter o pedaço do manual que eu falo sobre aquela área. E o que diz respeito aos manipuladores, que complementem aquilo que é feito naquele setor. No açougue é a mesma coisa, quais são os utensílios, os equipamentos, as operações daquele setor, os cuidados dos manipuladores relacionados àquele setor. Então, é como se eu desmembrasse esse manual todo, para que cada setor tivesse somente aquilo que diz respeito às operações realizadas ali. Então, você não tem que imprimir um monte de manual grossos, né? Porque fica um manual grande para cada setor, para o manipulador se perder naquele meio de mão de folha, tá? Então, eu desmembro e coloco em cada setor somente aquilo que diz respeito àquele local. Geralmente, supermercados grandes, a padaria fica longe do açougue, o setor de frios fica longe do setor de hortifrute. Então, seria inviável ter um manual único para todo mundo consultar, tá? Então, a gente desmembra e coloca cada item do manual respectivo àquele setor, naquele setor. Certo? Essa é uma dica, a maneira como que eu faço. Tenho tido bons resultados com isso, tem sido muito eficiente. Você pode testar isso, aplicar isso nas suas consultorias e ver os resultados que você tem. Se der certo, compartilha aqui comigo. Se não deu e você teve uma autoestratégia, compartilha aqui comigo também. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também no conteúdo que eu disponibilizo aqui para você. Então, eu espero aí o seu joinha, eu espero aí a sua inscrição. Isso vai dar muita força para a gente crescer juntos. Certo? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!